Sejam todos bem-vindos, vamos começar mais uma aula do Alicerce TV. Então, a nossa turma é a turma do G1 e nós temos aula de alfabetização e numeramento e nós estamos localizados na trilha Desbravador e no princípio da Mochileira. Vocês já nos conhecem, mas sempre vão relembrar, né? O meu nome é Clarice. E meu nome é Vitor. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre o reino animal. Então, a gente precisa que vocês separem caderno, lápis escrever e também uma borracha. E também o apontador, caso alguém precise, já falei, caso alguém precise apontar o lápis, né? Então, é bom sempre ter um aí próximo de vocês. Então, o pessoal de casa aí também, separe o material que a áudio está bem legal, viu? Então, agora é a hora do nosso Mindfulness. Como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o reino animal, certo? Então, para a gente começar a aula bem animado, mandar toda preguiça ir embora, pessoal aí de casa também. Eu gostaria que vocês imaginassem que vocês são um gato. E aí vocês vão fazer aquela posição que o gato se espreguiça, sabe? Não sei se vocês já viram, em que ele estica o corpo todo lá para o alto, assim, ó. Todo mundo esticando o corpo bem, esticando também a coluna, assim, alongando bastante, como se fosse um gato. Vamos lá. Todo mundo alongando. Muito bem. Agora, vamos imaginar que somos tartarugas. O que as tartarugas fazem quando elas estão com medo ou então quando elas vão dormir? Elas têm um casco, né? E elas entram na variante do casco quando elas vão, quando elas vão dormir ou quando elas estão com medo de alguma coisa. Então, a gente vai imaginar que somos tartarugas e vamos colocar a nossa, mexer o nosso ombro como se fosse o nosso casco da tartaruga e o nosso escoço vai meio que entrar pra dentro, assim, ó. De novo, mais uma vez. Isso. De novo. É um pouco esquisito, mas é legal pro corpo. Mais uma vez. Somos todos tartarugas nesse momento, certo? Agora, último animal de hoje. Vamos imaginar que somos ursos. E não sei se vocês já ouviram falar, mas tem o abraço do urso. E o abraço do urso é aquele abraço apertado, bem aconchegante. Então, a gente vai dar um abraço do urso bem forte na gente mesmo, assim, ó. Pra amassar e mandar toda a preguiça ir embora. Bem forte. Abraço apertadão. Muito bem. Agora, podem se soltar, podem se soltar no abraço do urso. Agora a gente vai só respirar mesmo, só pra gente poder se concentrar e voltar pra aula bem concentrado, prestando bastante atenção nas atividades de hoje, porque tem coisas bem legais logo por aí, tá? Então, vamos lá. Respirando profundamente três vezes, soltando o ar pela boca bem lentamente. Uma. Agora solta. Mais uma vez. Solta. Mais uma vez. Aí, muito bem. Espero que tenham gostado, pessoal de casa também. Agora vamos para as atividades. Na aula passada, eu digo a última aula de descoberta, tá? Nós aprendemos a conhecer os seres não vivos e entender um pouco mais sobre as plantas. Então, isso explicou pra vocês o que eram seres não vivos, porque nós já tínhamos visto anteriormente o que eram seres vivos. E também aprendemos um pouquinho mais sobre as plantas. Já na aula de hoje, como eu falei pra vocês, vamos aprender sobre o reino animal. Alguém aqui já ouviu falar sobre reino animal? Ou então tem alguma noção do que possa ser? Ou não? Ninguém pode falar essa palavra aí. Oi, José. O reino animal é cheio de animal. Tipo, mas os planetas, os animais que têm os peixes que vivem na água. Lá pra eles são uma casa. Enquanto muitos animais que vivem no ar, na terra, vão... Aquilo não é. Não é. Aquilo também tá perigo e ajuda. É tipo isso aí que você tá falando mesmo. Você não tá muito errado, não. Então, o reino animal, ele inclui todos os animais do planeta Terra. Então, seja desde a água, seja os que vivem no ar, não eles não vivem, né? Mas seja os que voam, seja os terrestres, sejam os das águas doces, das águas salgadas. Então, aqueles que vivem num lugar que é muito gelado. Então, inclui todos os animais. Então, o reino animal inclui todos os animais que vivem no planeta Terra. Então, é uma vasta quantidade de animais. Imagina só. Todas as espécies, todos os tipos, a variedade de animais é muito grande. Então, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso. De como que eles são classificados. De como que a gente pode nomear esses animazinhos. E vai ser bem interessante a aula. Vamos lá. Temos aqui a nossa querida Ali, né? E a Ali tá segurando um sapo. Alguém não tem coragem de segurar um sapo na mão? Eu não tenho coragem, não. Eu. Você tem coragem? Eu faço tudo que as pessoas me mandam. Eu consigo fazer qualquer coisa. Mas sem alguém te mandar, se você visse um sapinho, você teria coragem de pegar ele na mão? Ah, eu não tenho, não. Eu não sou por nem algumas pessoas que têm nojo. Eu não teria coragem. Eu não teria coragem. Isso é muito corajoso, porque eu não teria, não. Então, vamos lá. Vamos ver o que a Ali tá falando hoje na aula pra gente, tá? Hoje vamos falar de um assunto que eu sei que vocês adoram. E eu também amo. Então, temos aí os vertebrados e invertebrados. Por que que temos essa palavrinha aí? A Ali vai explicar pra gente que o reino animal, ele é dividido nessas duas categorias ou classes, eu não sei qual é a palavra correta de falar, mas eles são divididos nessas duas formas, tá? Os vertebrados e os invertebrados. Os vertebrados, alguém sabe o que significa? Alguém sabe de alguma palavra na vida ou isso é muita novidade pra vocês? Eu já. O que que significa? Uma outra aula. Eu sei, eu sei, só que eu não me lembro direito. É pequeno, uma outra aula. Um pouquinho antes dessa, eu aprendi sobre o vertebrados. Entendi. Mas só eu explicar pra vocês aqui rapidinho. Vertebrados vem da palavra vértebra. Vértebra é uma palavra um pouco mais conhecida. As vértebras são os ossos, assim, que nós temos na nossa coluna, na espinha, assim, aquela região onde tem a coluna, sabe? Tem vários ossinhos, assim. E aqueles são chamados de vértebras. Então, temos animais que têm essas vértebras, que são chamados de vertebrados, ou seja, animais que têm ossos pelo corpo, e os animais invertebrados são aqueles animais que não têm ossos pelo corpo. Então, é bem fácil de a gente compreender essa diferença. Então, vertebrada que tem osso e vertebrada que não tem osso. Mas a gente tem um textinho aqui explicando. Pode falar, Vitor. Então, só completando o que a professora falou, a gente pode chamar também de coluna vertebral isso. E aí, quando eu falo, ajeitem as costas, deixem a costa reta, fiquem ajeitados na hora do mindfulness. Eu tô pedindo pra vocês ajeitarem a coluna vertebral de vocês, que é esse osso que vem lá, que vem daqui da nuca até perto das pernas, que é essa chamada coluna vertebral. É um conjunto de ossos que permitem que os animais fiquem retos, fiquem de pé ou andem, se locomovam. Pode falar, Vitória. Ah, ele tem esses ossos? Ah, ele tem, porque senão ela não conseguiria andar. O Gogó Vitor acabou de falar. Pra se locomover, esses animais têm que ter ossos. Então, geralmente, os animais que não têm vértebras, eles não se locomovem como nós. Por exemplo, eles têm quatro patas. Ela não conseguiria andar se ela tivesse, porque ela é um bicho grande. Imagina só, não tem ossinho. Ela iria... Nem rastejar, eu acho que ela conseguiria, né? Ela conseguiria só sair rolando. Fala, José. Ela conseguiria... Sem ossos, é difícil, porque a capivara é um animal gordo e pesado. Ué. Seu microfone tá chiando. Não sei se é o dele ou de alguém que tá com o microfone aberto. Olha, Vitor, tem que tá fazendo barra. Fechei aqui, acho que melhorou. Tá. Você tinha terminado de falar, José? Não. Não era o seu, não. José pode falar. Então, fala. É, eu só ia falar que os animais que não têm ossos, eles rastejam, não rolam, não. Não tem no chão, não. Só foi avisar isso. Os que não têm ossos, não rolam no chão? Não. Não. Eu não tô falando que eles rolam no chão. Eles rastejam. Ah, sim. Então, mas eu tô falando, se a alha não tivesse, ela não ia conseguir nem rastejar. Porque pra rastejar, ela precisa de uma coluna pra fazer o movimento. Entendeu? É isso que eu tô falando. Aí ela ia rolar. Ela não ia nem rastejar. Ela não consegue rastejar, mas ela não tem osso. Exatamente. A cobra? É. A cobra tem osso. A cobra tem osso. Eu ia falar isso agora. A cobra tem osso, sim. Vocês vão ver daqui a pouco essas coisas aí. Vamos lá. Então, os vertebrados são aqueles que possuem ossos, formando a coluna vertebral e o esqueleto. Então, os animais que quando morrem ou então por alguma coisa são estudados, eles vão ter uns ossinhos lá. Por mais minúsculo que seja, eles vão ter uns ossos. Não são parecidos com o do corpo humano. Tem algumas diferenças, mas tem também algumas semelhanças. Alguns tem o crânio, a coluna lá certinha, cheia de vértebras, tem as pernas, os braços. Cada um tem uma característica, mas se parece muito com o corpo humano. Já os animais invertebrados são aqueles que não possuem coluna vertebral e crânio, ou seja, eles não possuem ossos. Então, a diferença é bem clara. Só que aí acontece o que a gente está fazendo agora. A gente acabou de discutir sobre animais que tem e não tem. E alguns a gente acha que não tem, mas na verdade eles têm. Oi. Pode falar, Geraldo. O sapo não tem osso. Lógico que tem. Tem. Tem, sim. A barata é um animal e ele não tem osso. Tem vários animais que não têm ossos, né? Os insetos, todos os insetos são invertebrados, mas eles têm um jeito diferente de andar e de se locomover. Que não envolve os ossos. E vocês podem ver que geralmente são animais pequenininhos. Os animais maiores, todos eles têm ossos. e também são vertebrados, né? Precisam dos ossos para se locomover. Mas os menorzinhos, assim, minhoca, os insetos, muitos deles, aliás, eles não têm ossos porque eles são pequenos, não precisam de tudo isso. Exatamente. Então, Letícia perguntou quando a gente já vai da atividade. Já estamos fazendo, por quê? Porque já estamos aprendendo muitas coisas que vocês ainda não conheciam, tinham dúvidas. Isso também é uma forma de aprender. Nós não aprendemos só escrevendo, anotando no caderno, não. Nós aprendemos também observando, discutindo, falando sobre os assuntos, certo? Então, como eu falei para vocês, vimos sobre os vertebrados e os invertebrados. Então, só para fixar na mentinha de vocês aí, vertebrados são aqueles que possuem ossos. Geralmente são animais grandes. Não são animais gigantescos, mas tem os gigantes e tem também os menorzinhos, mas tem ossos. E os insetos, geralmente, são aqueles que não têm coluna, não têm ossos. Então, são os invertebrados. Vertebrados têm ossos e invertebrados não têm ossos, certo? Então, como a Alie disse, hoje o tema, vai ser um tema bem legal. Todo mundo adora e que ela também ama, né? A gente já fala sobre os animaizinhos. Aqui, eu tenho vários animais de algumas categorias diferentes que a gente trouxe para vocês poderem perceber os que são os invertebrados. Olha só, temos aqui ao lado uma aranha. A aranha é um aracnídeo e ela também não tem ossos. Então, é um animal invertebrado. Temos também uma estrela do mar. A estrela do mar também é um animal, caso vocês não saibam. E ela também não existe, não tem ossos. Ela é invertebrada. Outro insetinho que está aqui, ó, é a abelha. A abelha tem aquele ferrãozinho super perigoso que se pica a gente, nossa, assim, ó. É também invertebrado. Então, como a gente falou, o inseto geralmente não tem ossos. Aí envolve moscas, mosquitos, pernilongo. Eles não têm ossos, eles são invertebrados. Outro também bem pequenininho aqui, ó, é a minhoca. Geralmente é utilizada como... Porque se você dá um capa nele, ele já morre. É, e sai geralmente, não sei, uma gosma, né, desses animais que não tem ossos quando eles morrem. É tipo... É tipo a barata também. Sai uma gosma branca e tal, assim. Eles não têm ossos nenhum. Nem sangue, né, eu acho, né, Vitor? Eu acho que tem sangue. É isso aí. E temos também aqui uma água-viva. Aqui ela tá um pouco azulada, mas a água-viva, ela é transparente. Vocês já viram na televisão ou na internet. E é um animal super também perigoso. Vamos continuar aqui? E agora a gente vai falar... Vamos ver o que ela tá falando aqui na verdade, né? Vamos falar agora sobre os vertebrados. Então, anteriormente a gente viu os animais invertebrados, que são aqueles animais que não têm ossos. E agora são os animais vertebrados. Os invertebrados, que são divididos em cinco categorias. Então, os invertebrados também são divididos em algumas categorias. Porém, as categorias têm uns nomes difíceis, uns nomes estranhos, que a gente não utiliza no nosso dia a dia. Esses invertebrados, a gente tem mais costume, a gente vê e são palavras mais fáceis de aprender, de falar, até de escrever também. E os invertebrados são os nomes mais complicados. Então, o vertebrado a gente vai aprender as cinco categorias desses animais, tá? E a primeira será desse bichinho que está na mão, na minha mão. É a Alie dizendo pra gente. E temos aqui ao lado a Ada dizendo, vou te ajudar nessa, Alie. Por quê? A Ada é o animalzinho, é o pinguim da descoberta, né? E ele tá sempre preparado pra ajudar a Alie aí a descobrir novas coisas. Então, vamos ver o que teremos de novidades aqui, ó. Então, vamos lá. Os vertebrados, eles são indivíduos em cinco categorias, como eu falei pra vocês. E temos aí os anfíbios, que é a primeira categoria que a Alie, que a gente vai falar. Esse animalzinho que tá na mão dela. Temos também as aves. É uma categoria que a gente conhece, a gente sabe que são aves. Os amiguinhos da Alie, todos que aparecem aqui, ó, são da categoria das aves. Temos também os mamíferos. Os mamíferos também, provavelmente, vocês conhecem, sabem o que são. E temos também os répteis. O réptil, que é a palavra do singular. E o répteis é a palavra do plural. E pra finalizar... Esse chato que tá na mão da Alie é réptil. É o anfíbio. A gente vai aprender essa diferença. A gente confunde mesmo, viu? É muito comum confundir. Eles são meio parecidos. E a última categoria aí são os peixes. Então, também são coisas que a gente sabe o que são, né? O nome da categoria é peixes? Isso. Porque existem vários tipos de peixes. Peixes são das categorias de peixes? Exatamente. Com a esquisita. Os peixes são uma categoria de animais vertebrados. Tá, pessoal? Acho que alguém falou uma coisa meio confusa aí. E outra coisa, não é porque peixe tem categoria de peixe. É porque o peixe que vocês conhecem, ele não é simplesmente um peixe. Todos os peixes têm um nome. Tem peixe coral, tem peixe baiacu, tem peixe... Tubarão. Tubarão. Peixe palhaço, peixinho dourado. O peixinho palhaço é aquele peixe daquele desenho do Nemo, né? Do Nemo, é. Pois é. Tem vários tipos de peixe. Nunca vi peixe palhaço. Eu já vi peixe bigode. Depois eu mostro pra vocês uma foto do peixe coral. Eu já vi um peixe que, quando é pequeno, é menina. Daí, quando cresce, fica com bigode. Pessoal, gente, nas aulas de descoberta, é pra gente falar bastante mesmo. Mas vamos tentar levantar a mãozinha pra não ficar confuso, pra não ficar uma confusão, e que todo mundo possa falar e se entender. Só pra gente ter mais clareza, esses grupos, eles são divididos em vários outros grupos. Por exemplo, a gente tem as aves. Tem vários tipos de aves. A gente tem os mamíferos. Tem várias espécies de mamíferos, várias espécies de peixes. Então, essas são as categorias grandes, que vai ter vários outros animais dentro dessas categorias. Tá certo, gente? Só pra não ficar confuso. Então, tem peixe, né? Que tem um peixe. Tem vários peixes que estão nessa categoria. Tá? Aula Vitória. Os peixes, eles têm, tipo, vários nomes, né? E nisso, o único nome de peixe que eu conheço é peixe palácio. É o único peixe que eu conheço, né? Tem vários. Tem os peixes também que a gente se alimenta deles, que a gente compra na peixaria, ou então que vai pescar. E cada um tem um nome. Cada um é de uma espécie, como o Vitor falou. Não tem como falar que tudo é peixe. Tudo é peixe, mas cada um tem uma espécie diferente. Cada um tem detalhe. Porque eles não são todos iguais, né? Então, cada um tem uma característica. É que eu não falo os nomes deles, porque eu não conheço muito o nome de peixe. Exatamente. A gente acha que tudo é peixe, porque a gente não conhece. A gente conhece tudo como é peixe, é peixe, é peixe. Mas quem é estudante de biologia, essas outras pessoas que se dedicam a estudar sobre os animais, conhecem uma infinidade de nomes de animais aí. A gente que é meio leigo nesse ponto, a gente não conhece muitos nomes de peixes. Então, quem trata a estudar sobre esses assuntos, reconhece mais os nomes. Professora, eu nem preciso estudar. Eu vejo na TV. Vai estudando. Exatamente. Porque ninguém aprende nada sozinho. De alguma forma, a gente aprende. Tem gente que aprende lendo, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende vendo TV. Assistindo. Tem várias formas de aprender, né? Aqui, apresentar rapidinho pra eles. Eu vou escrever. Não, não é pra escrever não, tá? Vamos continuar, então. Vamos até as nove e cinco, mais ou menos. A gente coloca na outra parte. Tá certo. Então, vamos continuar, pessoal. Só relembrando aqui, ó. Os vertebrados, então, eles são divididos em cinco categorias, tá? Amfíbios, aves, mamíferos e répteis. Então, vamos lá. Temos a alha aí, no meio dessa imagem, ó. Segurando o anfíbio, que é o sapo. O sapinho é o anfíbio. A gente vai entender o porquê que é o anfíbio. Quais são as características dos anfíbios. O que diferencia os anfíbios dos répteis. Temos também aí as aves. Temos aqui na representação uma arara. Temos também peixes. Temos aí a representação de um peixe mais comum, como a gente reconhece e vê. E temos também um réptil, que no plural é répteis, que é a cobra. Temos aí uma nája, se não me engano, né? E temos também os mamíferos. E aí, nos mamíferos, tem uma curiosidade pra vocês aqui, ó. Vocês estão vendo que temos uma baleia? A baleia é um animal que a gente confunde muito. Por quê? A baleia vive na água. E a gente diz, não, vive na água, é peixe, né? A gente confunde com peixes. Exatamente. Mas só que a baleia... É um peixe. Confunde. Todo mundo acha que a baleia, ela é um peixe, porque ela vive na água. Só que a baleia tem uma diferença... Não, ela não é um peixe. Não, ela não é um peixe. Ela é um mamífero. Ela não é da categoria dos peixes, ela é da categoria dos mamíferos. Vou explicar pra vocês por quê. Os peixes, geralmente, eles têm brânquias. Então, eles têm a capacidade de conseguir respirar dentro da água. A baleia, ela não tem esse tipo de pulmão. Ela não consegue respirar na água. Ela não tem essas brânquias. E aí, a baleia, ela tem um pulmão como se fosse o nosso. Ela consegue respirar no ar. O que ela faz? Ela tem esse buraquinho aí em cima, né? Que ela sempre sobe e estende tanto de água. Que ela solta a água e aí sai o ar. Exatamente. Também. Só que o que acontece, Tomás? A baleia, ela tem um pulmão gigante, porque ela é um animal muito grande. O que ela faz? Então, quando ela... Ela sempre está levantando e saindo da água. Ela não fica dentro da água por muito tempo. Mas ela consegue... Ela sobe. Ela capita o ar. Deixa eu só que ela vai te explicar. Ela sobe. Quando ela sobe, ela abre aquela boca assim. Ela consegue pegar todo o ar, encher o pulmão e ficar durante muito tempo debaixo da água. E ela fica muito tempo debaixo da água e faz de novo a mesma coisa. Respira. Consegue respirar debaixo da água, porque ela guardou muito ar no pulmão dela. E quando ela não consegue mais segurar, ela sobe, manda a água embora e pega mais um pouco de ar. E faz isso várias vezes ao longo do dia. Então, ela consegue... Igual a gente. A gente pode ficar até aqui bastante tempo debaixo da água, mas aí depois a gente vai ter que respirar. Exatamente. E a baleia se encaixa nisso aí, tá? E uma outra curiosidade também. As baleias... As baleias, geralmente os peixes, eles nascem de ovos. São guardados nas águas, né? A baleia, ela não nasce... Oi? As baleias não nascem. As baleias não nascem de ovos. Elas nascem de forma natural, normal, como os outros animais, como o ser humano. E depois ela se alimenta de leite. Então, as baleias, elas têm mamas, por isso que a palavra mamíferos, e elas são alimentadas quando bebezinhas de leite. O ser humano também é o animal mamífero, você sabe, Yuri? É, porque se a baleia toma leite, e o bebê também toma leite. Exatamente. Muito bem, é isso aí. Vamos fazer o intervalo agora, Vitor? E a gente volta falando mais um pouco, a gente pode falar meio rápido. Vamos sim. Oi, pode falar, Vitória. Mas a baleia, quando ela é criança, quando ela é bebê, ela ama uma leite. Mas aí, quando ela cresce, ela bebe o que quando ela cresce, então? Água. Água. E aí ela começa a se alimentar dos peixinhos. É, ela começa a se alimentar dos peixes. Dos peixes e... Oi? Professora, uma pergunta. Como que ela vai beber leite, tipo, se ela vir no mar? Boa pergunta. Mas eu acho que tem como, Maia. Por exemplo, ela bebe o leite que tá na mama da mãe dela. Então, ela deve colocar a boca pra conseguir puxar o leite. Só que eu não sei como é que esse processo funciona, gente. Os animais são todos os mistérios aí pra gente desvendar, né? Sim. Por isso que é importante a gente estudar eles. Exatamente. Só assim que a gente vai descobrir essas coisas. Então, como a gente tava falando, os animais são vertebrados, são divididos em cinco categorias. E a primeira que a gente vai ver são os anfíbios. E aí, temos aí a Ada, dando uma explicação pra gente quais são as características desses animais. Então, vamos lá, ó. Os anfíbios, eles têm a pele lisa e úmida. Não possuem pelos, nem plumas e nem escamas. Os ovos desenvolvem-se na água e depois de adultos, vivem na terra. São animais que vivem sempre próximo da água, especialmente para manter a pele úmida. Então, gente, os anfíbios, eles nascem na água e depois eles vão pra terra. É por isso que eles são chamados de anfíbios, porque eles conseguem, eles conseguem, eles precisam das duas coisas pra viver, da água e da terra. Então, eles conseguem se adaptar tanto na água quanto na terra, que é o caso aí, temos aqui uma perereca, ou um sapo, ou uma rã também, como é conhecido aí. Então, eles nascem na água e quando viram adultos, vão pra terra. Eles são iguais peixinhos. Vocês já viram os filhotinhos, os girinos? Eles parecem muito os peixinhos, só que aí depois eles crescem, ficam adultos e vão pra terra. Esses aí são os anfíbios, certo? Só pra complementar o que a professora disse, dos girinos, vocês veem que o girino, ele parece um peixinho que tem uma caudinha e não tem nenhuma pata que fica nadando por ali. E aí, conforme o sapo vai crescendo, ele passa por uma, um processo chamado metamorfose, que é uma transformação do sapo, todos os anfíbios vão sofrer essa metamorfose. Então, por exemplo, o sapo, ele vai ser um girino com um rabo e sem pata. Aí, o sapo vai começar a desenvolver as patas e o rabo vai desaparecer. Então, eles passam uma transformação enorme pra sair da água e poder ir pra terra. Então, quando ele fica com patinhas, ele pode ir pra terra, pode voltar pra água. Então, é sempre, sempre lembrar que os anfíbios, eles vão da água pra terra, da terra pra água. Eles estão sempre ali nessas regiões de rio, de lago, próximos da água ou na água mesmo. Então, tá claro pra todo mundo que é um anfíbio, né? Vamos pra próxima, próxima categoria. Agora, a categoria das aves. E temos aí uma galinha. Então, a galinha não voa. Mas, nem toda ave voa. Quem te falou isso? Avestruz, que é um animal gigante, é uma ave e não voa. Eu sei porque ele não voa. Eu sei porque ele não voa. Por quê? Por quê, José? Peraí, porque o avestruz é tão pesado, tão pesado que ele não consegue voar. Ele é praticamente uma galinha gigante que tem muito peso, muito peso mesmo, e às vezes ele é tão pequeno e não consegue voar. E, em vez de ele voar, ele consegue correr rápido. Consegue correr mil quilômetros, eu acho, por segundo. Mas, aqui, vamos tirar esse mito de que a ave voa. Nem toda ave voa. O que caracteriza uma ave? O bico. Se tem pena e bico, é ave. Não importa se ela voa ou não voa. Ah, é ave, tem que voar. Não. Para ser ave, tem que ter pena e bico. Como a Ada está explicando aqui para a gente. As aves, eles apresentam um corpo coberto por penas, possuem patas bicos e asas. E nem todas as espécies possuem a capacidade de voar. É o caso do pato. O pato consegue, se o caso for arremessado, eles conseguem ainda bater as asas um pouco e meio que fazer um pouso. Mas ele não é um animal que simplesmente bate as asas e sai voando por aí. É o caso da galinha também. É o caso do avestruz também, que é uma ave gigante. E não deixa de ser ave porque não voa, entendeu? E tem também uma ave que a gente está esquecendo. Uma ave que está aqui na tela. Ah, é verdade. O pinguim. O pinguim é uma ave também que não voa. Por isso que a Ada, inclusive, ruga esse jatinho nas costas dela para poder voar também. Verdade, boa lembrança. E por que precisa de, tipo, capacidade de astronauta? Porque a Ada é uma astronauta. Ela vai até o espaço com esse jatinho dela. Exatamente. Então. É, só encontrar agora. Então, agora, o Sérgio já ficou claro para vocês o que caracteriza as aves, então. Então, a gente tem que ter esse mito na nossa cabeça que ave tem que voar. As aves nem sempre elas voam. Tem também rodorna, tem galinha de angola, tem várias outras aves aí que tem bico, pena, tem quadras e não voam. Não é galinha angola, não é galinha d'angola. Ah, cada um fala de um jeito. Galinha de angola, d'angola. Eu acho que os dois nomes estão certos, na verdade. Verdade. É muito comum... Oi? Pode falar. É muito comum a gente ver animais que têm vários nomes. Isso varia de lugar para lugar. Então, às vezes, pode ver uma espécie que é chamada de um jeito aqui e em outra região do Brasil tem outro nome. É comum isso acontecer também. o importante é que a gente esteja entendendo o que a pessoa quer falar, não importa a maneira como é dita. Por exemplo, tem lugares que falam que é mexerica, bergamota e tangerina, mas é uma fruta só. Macaxeira, mandioca e tem um outro nome também que eu não me lembro. Mas é uma coisa só. É aipim. Mas é uma coisa só. Porque o Brasil é muito grande, então é muito comum eu falar de um jeito e pessoas que moram em outra região falar de outro jeito. Mas só voltando aqui para a atividade das aves, então, deixar bem claro para vocês que para ser ave tem que ter bico, pena e asa. Certo? Asas e também patas. Para quem o pessoal de casa não sabia, também fica sabendo nesse exato momento. Agora vamos para os mamíferos. Mamíferos, eu acho que é a espécie que vocês mais conhecem e mais têm contato. Temos aí nesse caso uma vaquinha. Então, os mamíferos são animais, deixa eu arrastar aqui, são animais em que a fêmea alimenta os filhotes com o leite de suas mamas. Estima-se que existem mais de 5 mil espécies em todo o mundo. Então, quando eu falo espécie, quer dizer que 5 mil espécies de vaca não, tá, gente? É 5 mil espécies de mamíferos. Os mamíferos são todos animais que se alimentam quando são filhotinhos de leite, são os animais mamíferos, podendo ser encontrados também em ambientes terrestres e ambientes aquáticos, que a gente acabou de falar lá no início, lá no meio da aula, que a gente falou que a baleia, apesar de ser um animal que vive na água, ela não é um peixe, ela é um mamífero, que é o caso aqui da nossa vaquinha, que é o caso da alha, a alha também é uma capivara, a capivara é um animal mamífero e tem vários outros animais, os animais de estimação também geralmente são animais mamíferos, que é o caso do gato, o caso do cachorro, o coelho, tem vários animais por aí que são mamíferos, a gente sabe, então nós somos animais mamíferos também, que a gente, quando a gente nasce, a gente se alimenta de leite no início, a gente é filhotinho, né, no caso. Isso, uma coisa também bom para a gente reconhecer os mamíferos é que a maioria dos mamíferos, quase todos eles, tem pelo, então se um animal tem pelo, ele tem muita chance de ser um mamífero, né, você pode ver vaca, cachorro, gato, cavalo, coelho, seres humanos, né, a gente tem pelo, não tem tanto pelo que nem os outros animais, mas a gente tem pelo, né, tem cabelo, tem barba, tem pelo em outros lugares, então uma coisa que vocês verem é se tiver pelo, quase sempre vai ser um mamífero, certo, gente? Exatamente. E a alha também é um mamífero, né, a alha também tem pelo, para quem não conhece a cavilar, ela também é cheia de pelos. Agora vamos para a categoria dos répteis, que a gente às vezes confunde com a categoria dos anfíbios, porque são animais assim um pouco semelhantes, só que os anfíbios, a categoria deles é um pouco menor, eles não têm uma vasta quantidade assim de animais que nascem na água e vão para a terra, é um pouco menor a quantidade de espécie. Já os répteis têm uma categoria um pouco maior, tá? Então vamos ver quais as diferenças dos répteis, quais as características dos répteis aí. A maioria são animais terrestres que têm escamas e carapaças e se inspiram por pulmões, mas vivem perto da água e além disso muitos deles são ovíparos, ou seja, nascem de ovos. Então a diferença dos répteis para os anfíbios, eles não nascem da água necessariamente, dentro da água como os anfíbios nascem, os anfíbios precisam de água quando nascem. Eles nascem dentro da água, eles vivem dentro da água, eles respiram dentro da água. Já esses aí, eles vivem próximo à água, mas porém eles não têm aquela necessidade de viver dentro da água quando são filhotinhos, como é o caso dos anfíbios, tá? Só para a gente não confundir essa característica com a outra lá dos anfíbios, tá? Geralmente eles nascem de ovos, são ovíparos. Então é o caso aí do jacaré. O jacaré, então, ele nasce de um ovo e ele vive próximo à água que é a região dele, porém é um pouco diferente. a gente acaba confundindo neles, daqui a pouco a gente vai perceber melhor essa diferença e tentar e conseguir distinguir melhor as características de um, de répteis e anfíbios. Certo? Então, pode falar alguma coisa? Pode falar. Não, eu queria perguntar quem quer falar, na verdade. Ah, sim. A gente falou bastante coisa, tenho certeza que vocês querem... Ah, faltou uma, né? É isso que eu ia falar, tem mais uma para a gente poder finalizar aqui. Eu estava pulando uma. Sim, temos agora os peixes, que é a última categoria aí, e a gente falou que a gente quase não conhece os peixes por nome, né? A gente conhece tudo como peixe, só peixe é peixe é peixe. E esses animais aí, os peixes, ela está contando aqui para a gente que eles possuem a pele coberta de escama e respiração branquial, ou seja, eles têm a capacidade de respirar dentro da água. Foi o que eu falei para vocês, diferente da baleia, o tubarão, ele consegue ficar dentro da água eternamente, a baleia não consegue, a baleia tem que sair da água e lá pegar um arzinho, encher os pulmões gigantescos dela e voltar... Tipo igual um golfinho? Isso. Isso mesmo. O golfinho ele é mamífero também? É mamífero também. A baleia e o golfinho são mamíferos. E eles fazem quase a mesma coisa de ter que subir até o ar... Superfície? A superfície... Isso, estava esquecendo essa palavra. Subir até a superfície do mar para respirar e voltar para baixo. Isso. E os dois mamam, não nascem de ovos, é mamífero. E eles também tem aquele buraquinho em cima do topo, que eles espelhem a água. Eu já ouvi falar isso, meu, trazendo um visto daí os dois têm um buraquinho. Pode falar, Vitória. Os peixes, eles são tipo que nem a gente, mas eu acho que eles conseguem ficar mais tempo na terra, né? Então, os peixes não ficam na terra, eles não conseguem respirar o nosso ar. Tanto que se você pegar um peixe e deixar ele fora da água, rapidinho ele morre. Porque ele só consegue respirar, ele tem a respiração branquial. O que significa isso? Eles têm a capacidade de respirar dentro da água. Eles conseguem fazer lá uma... Eu não sei o nome da palavra correta, mas eu sei que eles conseguem tirar o oxigênio da água, né? Quando eles estão respirando. e já a gente não consegue ficar dentro da água. A gente morre sem entrar dentro da água e eles morrem se saem da água. Entendeu? Eles são diferentes, né, gente? Não são iguais a gente. Nós estamos falando aqui que a baleia e o golfinho são animais que vivem dentro da água, porém, eles são mamíferos, eles não são peixes. E eles têm a capacidade de conseguir subir na superfície, pegar o ar na hora que eles sobem, e eles conseguem guardar o ar por um bom longo tempo e aí eles conseguem ficar debaixo da água utilizando o ar que eles pegaram quando eles subiram na superfície, sabe? E aí quando eles estão faltando ar, eles sobem de novo, espelhem a água e pegam mais ar. É isso que a gente está falando, entendeu? É que nem o Tomás falou na aula, que é como a gente está na piscina, está na praia, a gente vai fazer mergulho, a gente puxa o ar para a gente mergulhar. Eles fazem a mesma coisa, só que eles têm uma capacidade de segurar o ar por muito, muito tempo, enquanto a gente só consegue ficar alguns minutos. As pessoas mais habilidosas em ficar debaixo d'água só conseguem ficar 10 minutos, que é o recorde. A baleia e o golfinho ficam horas sem precisar subir para pegar o ar. Isso aí. Estou desligando. Isso aí, pessoal. Então, nós aprendemos todas as características dos animais vertebrados. Vimos um pouquinho também dos animais invertebrados. E agora, eu e o Victor vamos explicar para vocês. A gente estava conversando sobre os animais, a gente está discutindo muita coisa, né? E agora, a Ada veio falar aqui para vocês uma coisa. Agora que vocês conhecem os grupos dos animais vertebrados, temos uma missão para vocês. Que missão será que é, né? A Alia vai contar. Queremos que vocês investiguem um animal e tragam informações sobre ele na próxima aula de descoberta. Então, gente, como é que vai ser? a próxima aula de descoberta é na sexta-feira que vem, certo? Então, vocês vão ter aí uma semana para poder fazer essa pesquisa e trazer essas informações desses animais para a gente, né, Victor? Isso. Então, na semana que vem, na aula de descoberta, calma aí, a gente vai ainda sortear. Então, só para ficar claro, vocês vão fazer uma pesquisa e vão trazer para a semana que vem. Aí, vocês vão contar para a gente o que vocês descobriram. Então, semana que vem, uma parte da aula quem vai dar vão ser vocês. Olha só que responsabilidade. Dá mais um entre, para o... Sim. Gente, aí, não é... Espera aí, deixa eu só explicar. A gente vai fazer um sorteio agora, a Ada está falando para a gente que a gente vai fazer um sorteio para definir qual grupo de animais vocês vão pesquisar. Então, como é que vai ser? Vou dar um exemplo. A gente vai rodar uma roleta que tem lá répteis, mamíferos, peixe e aves. E aí, eu vou chamar, por exemplo, José, sua vez de rodar a roleta. A gente vai rodar a roleta e vai cair um desses tipos de animais. Aí, o José vai ter que pesquisar ou mamífero, ou um peixe, ou um réptil, ou alguma coisa assim. A gente pode fazer o sorteio que aí acho que vai ficar mais claro para eles. Isso, isso mesmo. Então, a primeira pessoa que levantou a mão foi o Tomás. Então, a gente vai fazer o primeiro sorteio do Tomás, certo? Então, aqui a gente tem a roleta, mamíferos, aves, peixes e répteis. Qual será o grupo que o Tomás vai ter que pesquisar? O animal que o Tomás vai pesquisar? Categoria. Categoria, isso. Ó, caiu Tomás, caiu as aves. Então, o Tomás vai ter que pesquisar uma ave. Tá certo? Tá bom, Tomás? Então, o Tomás ficou com uma ave. Já anota aí, Tomás. Já anotei aqui também. A próxima aqui a ser sorteada vai ser a Letícia. Letícia, qual será que vai cair para você, hein? Vamos lá, vamos lá. A roleta. caímos, hein? Aves de novo. Então, a Letícia e o Tomás. Agora eu vou tentar escrever a ave? Isso. Isso. Letícia e Tomás vão pesquisar as aves. A gente podia tirar as aves agora, né, Prô? Se farem ter as aves de novo. Exatamente. Tirei. duas pessoas, tá bom. Eu vou retirar aqui as aves para a gente poder vocês pesquisarem outras coisas. Então, o próximo da fila aqui é o Geraldo. Qual será o grupo de animais que o Geraldo vai ter que pesquisar? Será os répteis. Então, o Geraldo é os répteis. Um réptil. Então, vou fazer mais uma vez. Ah, professor, mas é quantos? Um só? Um só. Então, assim, só para ficar claro. Tem muitas aves. O Tomás vai escolher uma ave, a ave que ele mais gosta e vai pesquisar essa ave. É muito bonita que minha mãe gosta. Exatamente. A Letícia vai pensar numa ave também e vai fazer dessa ave. O Tomás, o Geraldo vai pensar, vai pesquisar os répteis que existem, vai escolher um réptil para apresentar para a gente. Tá certo, pessoal? O próximo aqui da fila é o José. Vamos lá, José, qual animal será, qual grupo de animal será que vai ser o seu? Vamos ver, vamos ver. E, e, será que será os répteis também? Tá certo, José? Vou colocar aqui José também vai pesquisar algum réptil para a gente. Vou tirar aqui, eliminar. E agora a gente tem mamíferos e peixes. Aí, desculpa. depois eu te mando, vou te mandar no chat, tá bom? Eu tô colocando aqui na tela, depois a gente pode apresentar para eles também. Ah, tá, beleza. Então, vamos para o próximo. Então, não tem mais ninguém de mão levantada? A gente tem a Vitória e a Isabela e ainda não foram. Então, vai, Vitória, sua vez. Será que serve cair peixe ou mamífero? Vamos ver, vamos ver. um mamífero, Vitória. Então, já anota aí, Vitória, mamífero. Vitória, mamífero. E agora, será que a gente tira ou roda assim mesmo? O que você acha? Tenta rodar de novo, ver se vai cair em outro. Porque aí a gente pode deixar o Heitor e a Giovana com peixe, né? Vamos ver. O que vai cair para a Isabela? É. Vamos ver. A Isabela então vai precisar um peixe. Tá bom, Isabela? Você vai precisar uma espécie de peixe, tá certo? Então, a gente podia fazer o sorteio do Heitor e da Giovana por aqui mesmo. O que você acha? Podemos, a gente já coloca o final de ela. É. Eu gosto de peixe, professora. Eu gosto tanto de peixe. Você quer trocar para peixe? Eu gosto tanto de peixe. Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Quem quer trocar para peixe? O José. Então, vamos deixar o José para peixe. Então, a gente já tem dois peixes, né? Sim. Então, eu vou girar outra vez. Agora, eu vou girar para a Giovana, tá bom, gente? Vamos ver o que vai cair para ela. A Giovana vai ser mamífero. Então, o Heitor vai ter que ser réptil. O réptil, isso. Mamífero. Muito bem. Então, a gente decidiu aqui. Então, o Heitor vai ter que ser o réptil. Réptil. A baleia, ela precisa subir na superfície da água para poder respirar. É outra curiosidade. Então, um fato interessante. Ou pode também uma notícia. Tipo assim, sei lá, aconteceu alguma coisa muito extraordinária ultimamente com algum animal. Aí, você pode falar assim, ah, o animal tal fez tal coisa que foi muito impressionante e todo mundo ficou falando sobre isso, sabe? É tanto notícia como coisas que saíram na mídia ultimamente ou pode ser uma curiosidade. Algo assim que quase ninguém tenha conhecimento. Tá certo, pessoal? Então, vocês veem que é uma coisa muito tranquila de vocês fazerem, fazerem com paz de vocês. Não é uma coisa muito difícil, não. E aí, a gente, na semana que vem, a gente vai conversar sobre o que vocês investigaram. Tá certo? Tá certo? Então, vamos só para a nossa revisão rapidinha. Vamos lá, fazer uma pergunta para vocês. Quantos são os grupos dos animais vertebrados? Alguém sabe quantos grupos são? a gente acabou de ver, galera. Qual é a quantidade de grupos nos animais vertebrados? Quem se lembra? Um lado. Vários? Vários quantos? Ó, a dica que eu vou dar para vocês. Uma mãozinha. São cinco grupos. cinco grupos, gente. São cinco grupos. E quais são esses grupos mesmo? Vocês acabaram de ser sorteados nos grupos lá? Repteis. O que mais? Os répteis. Águas. Águas. Isso. Letícia, Vitória, também responda. Vamos lá, que eu vou ouvir vocês. É para o que eu estou falando. Sim. Quer ajudar a lembrar, Geraldo? Cadê a ajuda do Geraldo? Ó, répteis, aves, aqueles que vivem na água. Qual o nome deles? Peixe. Ah, muito bom. Qual é o grupo que... Ó, o sapo é... Mas qual o nome do sapo? São os anfíbios. Anfíbios. O sapo é um anfíbio. E faltou um. Qual que era? O que a Ali é. A Ali, a gente é também, nós somos esse grupo. Ser humano? Não, o ser humano é um animal que é um mamífero. Mamífero. Muito bem. Ó, vamos lembrar então. Os mamíferos, pessoal, só deixa eu terminar aqui de falar. Isso você já pode falar, tá, Geraldo? Vamos só lembrar. Mamíferos. O mamífero, ele mama quando é filhote, certo? Todos os mamíferos vão mamar. Os mamíferos, eles têm pelo, tá certo? E nascem da barriga das mães deles. Aí a gente tem as aves. As aves têm penas e bicos. Então, isso que faz com que a gente descubra que o animal é uma ave. Os répteis, os répteis, eles têm escamas. Uma escama dura, né? Jacaré, da cobra, da tartaruga. E aí a gente tem os anfíbios, que são aqueles animais que eles nascem na água e com o tempo eles vão se transformando para viver na terra. Então, a gente tem o sapo, a gente tem a rã, a gente tem a perideca, a gente tem a salamandra. São os animais que eles saem da água para viver na terra. E os peixes, que são os animais que vivem na água, que respiram dentro da água, né? Que eles também têm escamas e têm essa habilidade de respirar debaixo d'água. Tá certo, pessoal? E todos eles são animais vertebrados. Ou seja, todos eles têm ossos e uma coluna vertebral. Tá bom? Geraldo, pode falar. Ô, professor, você vê que quando eu e a Letícia falam mamíferos, aí depois eles falam a gente, aí depois você e eles falam a gente. Coincidência, né? Aham. Muito bem. Então, pessoal, lembrando, mamíferos, aves, répteis, peixes e anfíbios. Tá certo, gente? Tentem lembrar desses nomes e não se esqueçam da nossa pesquisa, nossa investigação. Exatamente. A gente vai continuar na semana que vem falando sobre esse assunto, então. Então, a gente vai aprender muita coisa ainda sobre os animais vertebrados, certo? A gente adorou estar aqui com vocês hoje. Bom descanso pra todo mundo. A gente se encontra na próxima aula, beleza, pessoal? Tchau! Tchau, tchau, pessoal. Foi muito bom estar com vocês. Muito bom de semana. E até semana que vem. Muito bem. Tchau. 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 Tchau.